Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo aqui eu quero trazer o LG K4 1S, vou chamar ele de LG KS, vou chamar ele de LG KS, porque ele é o LG K4 1S. Quero trazer ele nesse vídeo, quero falar aqui alguns detalhes que faz o LG KS valer a pena para esse ano. Sim, esses detalhes fazem o LG KS valer a pena para esse ano. O primeiro detalhe que faz o LG KS valer a pena para esse ano é que ele tem uma tela que não é tão pequena, porque é uma tela de 6.55 polegadas. Os celulares normal costumam vir de 5.0 polegadas e esse tem 5.55 polegadas, então ele não é ruim. Com resolução de 1600x720 pixels. E lembrando também que fica comigo até o final, porque eu quero trazer outros detalhes muito importantes que faz o LG KS valer a pena para esse ano. E lembrando também que ele grava vídeos em Full HD, não grava vídeos em 4K. Pelo menos essa versão aqui de 32GB não grava vídeos em 4K, mas ele grava vídeos em Full HD. Com resolução de 1920x1080 pixels. Então ele sim vale a pena. Lembrando também que eu citei aí a tela 6.55 polegadas com 1 milímetro de 8.3 milímetros mais ou menos. Outro detalhe também muito importante que eu acho quando você quer comprar um aparelho celular que você lembra, que você quer saber, é que ele tem sim uma bateria até boa. A bateria não é ruim, eu acho a bateria incrível dele, porque ele carrega uma bateria de 4000 mAh. Então essa bateria não é ruim, tá? Os detalhes também que eu deixei aqui por último para citar para você que sim, ele vale a pena para esse ano. Vai dar para você ir rodar alguns aplicativos normais, alguns simuladores normais. É que ele carrega uma memória de 32GB. Tem a possibilidade de colocar um cartão SD, tá bom? De até aí, aproximadamente, parece que não foi engano, mais de 1000GB. Eu acho que é, viu? Mais de 1000GB, se não for me engano. Eu acho que é isso mesmo. E outro detalhe também é a RAM dele, porque memória aí de 32GB com possibilidade de colocar um cartão SD de mais de 500GB aí, mais de 1000GB, é que ele carrega uma RAM de 3GB de RAM. É 3GB de RAM com 32GB de memória. Então você vê que isso faz o LG K4 1S, que eu vou chamar ele de LG KS, valer a pena sim, porque 3GB de RAM dá para você rodar aplicativos normal, dá para você jogar simuladores aí normal, tá? Então, esses detalhes fazem sim o LG KS valer a pena. E lembrando, antes de terminar esse vídeo, que sim, ele carrega aí 4 câmeras, tá? Que, ou seja, ele está aparecendo esses celulares aí mais modernos. Sim, ele é um celular mais moderno. Não é à toa aí que ele é do ano aí, mais ou menos aí, de 2020, entendeu? Então, ele sim, vale a pena para esse ano. Carrega aí 4 câmeras, entendeu? Uma câmara de 13MP, mais de 5MP, mais outra de 2MP e mais outra de 2MP. Então, esses detalhes fazem o LG KS valer a pena.